Criminalidade no Itapuã. Roubos e furtos são registrados em plena luz do dia, por comerciantes e moradores. Em um dos casos gravados pelas câmeras de segurança, o suspeito pega o celular da vítima, arrasta a mulher pela rua e ainda pisa nela. Imagens fortes. Olha lá, muito violento mesmo. Quem vai contar tudo pra gente agora é ele. Ele tá de volta. Tatuzinho, é com você. Nós viemos até a região do Itapuã 1, que fica no Distrito Federal. E detalhe dessa história. Essa câmera de segurança ali, ó, posicionada no alto, ela acabou flagrando tudo. Repare nessas imagens. Acompanhe comigo, você que tá do outro lado da tela. Uma funcionária estava esperando uma loja de materiais de construção para abrir aqui no Itapuã 1, na avenida em frente aos pinheiros. Repare nas imagens que ela está sentada no canto, bem próximo a uma das portas dessa loja. É quando chega um homem. Esse homem é um suspeito. Ele anuncia o assalto. Nessas imagens, a vítima acaba reagindo. Ela entra em luta corporal com o ladrão. Só que ali nessa luta corporal, o suspeito, ele acaba levando o celular da vítima. E foge aqui pelas ruas do grande Itapuã. Essa história, graças a Deus, apesar da reação da vítima, acabou bem. Por quê? A polícia civil começou a investigar, porque ela registrou uma ocorrência, e esse suspeito, ele foi preso. Nós vamos caminhar, por quê? No dia do assalto, foi agora essa última segunda-feira, gente. Aqui, não tinha praticamente nada. Inclusive, vamos andar aqui, para a gente mostrar. E detalhe, a vítima, ela está com medo, está abalada psicologicamente, e ela não vai aparecer. Mas ela vai dar detalhes para a gente o que de fato aconteceu nesta última segunda-feira. Como é que foi? Você tinha acabado de chegar para mais um dia de trabalho, ou seja, para começar a semana. Sem você aparecer, com a sua voz distorcida, só aponta para nós, você estava sentada onde? Eu estava sentada bem aqui perto dessa porta aqui, no chão, quando ele apareceu de bicicleta. De bicicleta? Sim, apareceu de bicicleta e parou bem ali. Aí ele veio em direção a mim, fingiu tirar alguma coisa aqui da roupa, e falou, passa o celular. Eu não passei o celular. Eu resisti, foi quando ele veio para cima de mim, e entrou a tomar o celular de todas as forças, foi quando a gente rolou no chão, até que meu celular caiu no chão, ele pegou, saiu, foi embora de bicicleta, entrou naquela rua ali do lado. Ele entrou então pela rua do lado? Sim, pela rua do Cerradão. Agora, na hora que ele falou, passe o celular, foi o que você disse? Ele mexeu aonde? Na cintura? Mostra para nós aí o detalhe aqui. Como é que foi? Eu trouxe assim. Você achou que seria o quê? Uma faca ou uma arma? Eu pensei que fosse uma faca. Mas ele não tirou nada. Nada, nada? Nada. Mas ele veio para cima de mim, ele me agrediu. Ele te agrediu? E nos vídeos, ele pisa em cima de mim. O que ele faz além com você? Pisa? Dá soco em você? Ele pisa, tentou dar um soco em mim, mas quando eu estava assim, aí não deu para ele agredir aqui no meio. Mas ele pisou em cima de mim, eu acho que todo mundo que viu o vídeo, viu que ele pisa em cima de mim. Você ficou com medo não, quando você reagiu a esse assalto? Eu fiquei com muito medo, né? A toa que eu não lembro nem de ninguém que depois apareceu aqui. Você não lembra? Não lembro do rosto. Um apagão em você? Sim, um apagão. Não consigo me lembrar. Agora, pelo que a gente viu, ele não estava armado? É, tudo que põe em dica que não estava, mas eu não sei se realmente estava ou não, ou se ele não chegou a tirar alguma coisa da roupa. Você ficou com alguma hematoma pelo corpo? Porque você foi levada para o ML para fazer corpo de lito. Eu fiquei com alguns rasgão na perna, no dedo, os dedos aqui doloridos, do pé também, e eu estou com as costas todas doloridas. Dá tristeza, me dá uma angústia, desespero. Agora, de imediato, após esse caso, você foi para a polícia e instalar o ocorrência. A polícia veio aqui para o local. A polícia veio, eu fui com a polícia, registrei a ocorrência e vim para cá. Eles também me deram encaminhamento para o ML. Aí, quando foi à tarde, a polícia veio com uma foto dele perguntando se era ele. Aí, eu disse que era. Aí, quando foi mais tarde, a polícia conseguiu encontrar ele em uma quadra aqui perto e veio com a foto dele. Eu reafirmei que era ele, que já estava preso. E aí, eu fui com a polícia para identificar o osso dele. E realmente era ele. E o celular foi recuperado? Ainda não. A polícia ainda está atrás desse celular ainda. Agora, quando você, você sempre chega às sete horas para trabalhar. Dá medo de chegar, a porta está fechada? Agora, sim. Essa terça-feira foi diferente para você? Sim, foi horrível. Eu não desejo para ninguém. Você está com a voz rouca? É de quê? De gritar socorro? Sim, eu estou com a voz rouca de tanto que eu gritei socorro. Passava gente na rua e ninguém tinha coragem de me ajudar. As pessoas passavam, olhavam, mas não ajudavam. Até quando as mulheres foram ali, pedi para o rapaz chamar a polícia. Foi quando a polícia veio, mas ele já tinha ido embora. Mas, graças a Deus, você está bem. Sim, graças a Deus. Esse rapaz, esse suspeito, após entrar em luta corporal com a vítima, roubar o celular dela, ele que estava de bicicleta, ele acaba, após levar o celular, ele vem para essa principal avenida aqui da região do Itapuã 1, que fica, olha só o detalhe, bem em frente aos Pinheiros, que é uma região conhecida aqui do grande Itapuã, ele pega esse celular e ele vem para essa região aqui. aqui, ó, aqui são várias lojas de materiais de construção, de materiais elétricos, como a própria vítima disse, ele não só assaltou ela, ele já roubou outros comércios aqui da região. Ele acaba vindo aqui para essa rua. É uma rua que você dá acesso ao interior do Itapuã e aqui ele achou que ia ficar ileso. mas só que a vítima chama a polícia militar, a polícia militar registra uma ocorrência, a polícia civil também já estava a par dessa história e aí os policiais encontram esse suspeito, ele é levado para a delegacia, a vítima reconhece ele e ali a polícia descobre que ele também tem várias passagens, passagens praticamente pela mesma prática de crime. Você acha que os casos de furtos e roubos na região do Itapuã 1 param por aí? numa outra loja de materiais de construção que fica ao lado onde a mulher foi assaltada? Veja nessas imagens. O mesmo suspeito aparece como se não quisesse nada e acaba levando uma escada tranquilamente pelas ruas da região. O pior em plena luz do dia. A gente sentiu falta da escada que é uma escada grande da gente que custa uns 300 reais aí a gente foi olhar nas câmaras viu que ele passou aqui viu onde não tinha na hora que não tinha ninguém e botou a escada nas costas e saiu de repente entendeu? Aí não encontrou mais a escada. Muito triste viu? Porque a gente trabalha correto certinho aí e acontece isso é muito ruim. A polícia militar tem empregado o seu policiamento de forma inteligente baseando-se em dados estatísticos considerando local horário de maior incidência de crimes e é importante o registro da ocorrência para que possamos ter acesso ao que realmente está acontecendo na cidade. É importante observar que não é recomendado estar em locais sozinha principalmente ali se for mulher porque o criminoso sempre observa esse tipo de vulnerabilidade e também em hipótese alguma reagir. A sua vida é o seu bem maior e para todos os casos acione 190 polícia militar imediatamente. As imagens são fortes são chocantes né? A atitude covarde aí desse homem que para roubar um celular ele pisa ele chuta ele maltrata ele machuca essa mulher sozinha indefesa ninguém conseguiu nem chegar perto para ajudá-la mas a polícia já está com esse homem preso ainda bem.